Oi galerinha, vim aqui me apresentar pra vocês, mas primeiro eu queria pedir desculpas gente, porque é o meu primeiro vídeo, então eu não tenho prática nessas coisas não, tô começando agora. Meu nome é Clea Oliveira, tenho 26 anos, moro aqui em Jardim Nobres, interior de São Paulo. Sou casada e tenho dois filhos, a Camille de 7 e o José Felipe de 2. Então pessoal, eu vim aqui pedir pra vocês compartilhar esses vídeos meus que eu vou estar postando, curtir, comentar, me ajudar aí, de alguma forma que vocês puderem me ajudar, mandar pros seus amigos, postar em grupo de vocês. E queria estar falando que eu vou estar postando um pouquinho de cada coisa que eu fizer aqui, de tudo um pouquinho que eu gostar aqui, eu vou estar postando pra vocês, tá? Sobre almoço, janta, café, tudo que eu gostar aqui eu vou estar postando pra vocês. Então pessoal, muito obrigada pra quem já se inscreveu no meu canal e vai mandando aí, vai compartilhando com seus amigos, nos grupos, pra o povo ir conhecendo aqui o canal, viu? Muito obrigada! E aí E aí Abertura